Consegui mostrar. Assim, ó. Ele é longo aqui. E tem uma fenda. Eu amo peça com fenda, porque eu acho que fica super elegante, super chique. Gente, todas essas peças que eu estou mostrando são lojas parceiras. Pra vocês comprarem, tem que entrar em contato direto com a loja pra vocês fazerem o seu compra. Esse também é muito fofo. Esse é Shemil e Hanna. Hanna e Shemil. Eu vou postar pra vocês. Esse, ele é bem diferente. Ele tem bojo aqui. Tem esse detalhe aqui na frente. Opa, na frente. Estilulacinho. Tem esses botões. E tem essa parte aqui que é grande pra não pagar calcinha, né? Porque tem umas peças dessas que abrem. Tá mostrando as calcinhas da gente. Esse é... O espaço dele é grande. E as costas dele é assim. E ele tem uma fenda também. Essa cor, esse azul bem clarinho. Essa cor realzinha dele bem clarinho mesmo. Bem fofinho. Essas peças é dessa loja. Agora vamos pra outra loja. Vou tentar ser rápido, né? Porque eu sinto roupa aqui e tu não tem noção. Ó. Essa aqui é a loja que se chama... É... Tem um top. Fica lá no Rodrigo Santos também. Faz o centro com o braço. Lá naquele central shopping. Eu gostei bastante dessas peças. Olha, modas. JG. Granjúlio. Moda evangélica pra vocês que vai pousar até as E4. Cadê? Muito maravilhosa. Essa nossa parceira aí. Carmen. Boa noite, minha parceira. Gente, as peças dela é top, viu? Ó. Esses vestidos aqui é dessa loja. Se chama Bentox. Fica lá na Grande Jú... Na... Na Grande Júlio. Lá na Rodrigo Santos, tá? Esse aqui é um... Um vestido curtinho. E ele tem um cintinho aqui pra modelar. Então ele é curtinho nessa cor. Azul escuro. Um cintinho. E as costas dele ficam assim, ó. Aberta e assim, ó. Esse é da loja Bentox. E eles fazem verde correio e também entrega no braço. Tem outro vestido que era pra estar aqui, mas que não está porque eu usei ele. Acho que ele tá em outra sacola. Eu mostro pra vocês. Olha isso. Olha essa estampa. Super, super primavera. Primavera verão. Bem colorido. Bem laranja. Essa é da Bentox também. E ele é longo, reto. As peças dela, gente, eu gostei muito. Porque tem uma diversidade muito grande. Olha as calças desse, que fofo. Cruzadinho. Muito fofinho.